Música Batalha do galo, fala aí, quero ver minha gangue, o que cês querem ver? Sangue! Batalha do galo, tem mina, todo mundo na gangue, o que cês querem ver? Sangue! Chegou de fraco, batalha do galo, um bate e o outro apanha, eu chego e te escalo. Se atende lá no bar, cê tá ligado, representa aqui também, mas quando cê pega o mais, quero ver se você consegue na rima ir além. Eu vou além, cê sabe rapaz, porque aqui a gente sempre permanece, pra eu, bom você escalar, porque aqui é o início, eu sou Monte Everest, pra escalar, cê sabe rapaz, cê que leva o escalão, você não tem uma ideia, porque aqui é preparado e pronto, ficado pra te mochar no chão. Então pode crer meu parceiro, por causa que agora aqui é sem gracinha, que corre no morro da favela, Monte Everest, pra mim vai ser fichinha. Então vou mandando no rec, tá ligado, eu represento os moleque, por causa que eu sou contra a arma, por isso que na minha mente é rima, então é clique e clique. E que clique, cê é o fado, porque aqui você não permanece, cê sabe que aqui não tem morro, só tem imbecil, por isso que na imbecil. Aqui na quebrada, cê sabe, na calada da noite, aqui fica difícil, igual pra você, porque cê sabe que aqui fica impossível. Como que desce, cê tá ligado, mano, meu parceiro, que ali eu vou no free, como que desce, meus manos, se a meta do rap é sempre subir. Então cê, a gente sempre se unir, e a gente não regretir, e então cê vai ver vários MC colar na batalha e evoluir. Não, cê tá montando vantagem, aqui, rapaz, nessa calada, a gente tava debatindo, soube quebrada, e não sou free rap, deu justiça, você tirou a vantagem. Mas tá suave, rapaz, porque aqui você se precipita, ideia que ativa, que positiva, e aqui você sabe que você se precipita. Como que é, eu que me precipita, tá ligado, meu parceiro, porque aqui eu tô falando, ó meu negócio, tava da espina, venda do droga, Passar os polis, os velhos que tá matando, então vou falar com o seu mano, então se liga, meu mano, é máximo respeito. É que você é branco, mas é branco, mas não sabe de nada, tem muito preconceito. Não, também posso passar a ideia, cê sabe, rapaz, que aqui cê tem ganhado todo custo, da hora ou menor que eu vendendo, eu acho errado, mas o que isso tem a ver com o assunto? Nada a ver com o que mais tá debatendo, cê só sabe jogar ideia pra tirar a vantagem, ideia que é louco, porque é aqui, você pega a visão, mas passa a visão que é miragem. É, mano, é tio, vamo lá, vamo lá. 1x0, os filhos do maluquito estão por aí chorando, ué. Toma o lugar do DJ, segundo round, os maluquinhos, tem maluquinho aí, vem, vem, coloca a mão pra cima, o agudo tá esquisito, alguém não voa a mão pra cima, tá com o dedo no escondido. Uh, 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 uh. Você quer mentir, mas não sei, eu não acredito Eu levantei a mão, você não Tava com o dedo no budico Então você pode pagar o mano, vou na levada Já tá ideologia, mas agora vai ser só piada Suave, rapaz, pois aqui eu não te passo chapéu Da hora a rima, pena que eu já escutei essa do Léo Mas tá suave, não usa a sua rima Aqui você só se declina, quem só quer sair por cima Ah, como que a rima é do Léo, seu otário Não sabia que o Léo era dono do dicionário E se eu li essa história em outro lugar Aí, sempre vai ter mil pra me criticar Não, suave, você sabe, pois aqui eu te matei Isso tava no dicionário, foi mal, eu já li e ainda não achei Porque você tá contando outra, então vai contar pra lá Porque isso não é piada, você achar engraçado Não é piada, achar engraçado, não ir além Pra que te criticar tem mil, pra te ajudar não tem nem cem Então você pode pagar o mano no improviso Então valorize sua coroia e os seus amigos Tudo bem, agora nessa eu vou te ensinar Ajuda lá fora e aqui na batalha eu vou te atrapalhar Aceita se quiser, porque aqui é só porrada Você não entende isso e por isso você sai dando mancada Não saiu dando mancada, se liga que você se fudeu Como que você quer me ensinar uma coisa que você ainda não aprendeu Se liga meu mano, por caso que aqui faça um favor Eu posso ser um aluno, mas hoje eu ganho desse professor Terceiro, parceiro, terceiro, terceiro Terceiro, um passinho pra frente, um passinho pra frente Prepara aquela DJ Fala do Galo, quem ganhar aqui tá na final certo mano Vamos saber quem será o primeiro finalista dessa noite Se inscreve no nosso canal, Batalha do Galo Clica no sininho, clica no sininho ali Fica por dentro das batalhas Toda quarta-feira, todo dia tem vídeo no canal Então quem não se inscreveu ainda Se inscreve no nosso canal e fica por dentro Batalha do Galo, Londrina, Paraná É nóis Rap nacional é nóis Parece que é um trepe hein mano Quem não treina o trepe Trepa Mata esse cara no trepe Então pode pá Tem que matar esse cara no trepe Então pode pá Eu tenho que chegar e matar com o meu rap Os menorzinhos da quebrada Vai chegar mandando hat improvisada Dá pra você pensar que cê pega, mas não pega nada Porque você só dá bocada, vai Vai matar com seu rap suave, pois sabe que aqui eu conserto Cê vai me matar com seu rap, mas tá suave que cê fica preso nesse deserto Mas eu vou mostrando, cê sabe, rapaz, porque nessa eu conserto Vai me matar com seu rap, seu rap é fraco, então eu fico muito eterno, meu pai Então pode queir meu parceiro, por causa que agora eu chego no caminho da luz Lá de um do que eu tô no deserto, eu sobrevivo porque eu acredito em Jesus Então pode ir pra meu parceiro, tô representando a que se produz Mas não adianta cê queira pagar, a HMN tem sua própria luz Mas tá suave, que eu vou mostrando aqui pra mostrar que você não é capaz No deserto cê pode se perder, mas eu quero ver você passar pela prova Que vai te pôr pro satanás, porque cê tá ligado, rapaz, porque eu vou mostrando aqui Seu vacilão, porque cê entende que não é de ideia, é só ideia, não... Ah, se liga meu mano, por causa que agora né, chega no rap e nós te aposenta Você é satanás e é do tipo ditado, na casa de santo, satanás não é Isso é pedido também, só representando o rap e a fita bizarro Você tá vendo a oração, me fala aí, que oração? Pode crer, cê sabe rapaz, que eu vou te ensinar nesse procê ver Satanás não entra membro, não entra, porque há muito tempo já botei ele pra correr Então cê entende porque agora eu vou te ensinar aqui nessa rima Nesse ensinamento é fundamental e pelo jeito você não manda em ver, só desanima Ah, se liga meu mano, por causa que agora né, chega no rap e todo o sapatinho Eu acredito tanto em Jesus, que até o diabo ele tem que ter medo de vir E pra se liga seu pai, por causa que o que há aqui eu vou, vai que vai Eu sei que é finado, mas quem tá rezando lá disse, mas eu sei que é meu pai Tudo bem, Satanás tem medo de você, mas tá tranquilo nesse desempenho Ele pode ter medo de você, mas eu tô frente a você, e cê sabe que medo de você eu não tenho Sempre dando as faras, porque aqui é desse proceder Satanás eu já botei pra correr, você é o próximo, então cê sabe que cê vai morrer Eita nóis, salva de palma pros dois semifinalistas aí mano Batalha boa, parabéns pros dois Mas vamos pra votação, que aqui na Batalha do Galo é só um que ganha E o outro? Começou aqui, vamos aqui Quem acha que o HMN foi mais criativo no terceiro round e faz barulho? Quem acha que o Joey foi mais criativo no terceiro round e faz barulho? Pra confirmar, barulho, muito barulho, para as imas do Joey Barulho, muito barulho, para as imas do HMN HMN tá na final, família, salva de palma pro Joey, aí E aí E aí E aí E aí